рабinha quadradinha banheiro clínico que o pessoal tá espalhando a cidade e ira oh 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 estou ô should pé isso aqui teu negocio pega ilo e cheque 찰�ônico olha que cheirão ah passa aqui o pasa aqui o pasa aqui Eu tenho 5 filhos. A mulher embuchou de novo. Se embuchou é que você fez alguma coisa, não é? Eu fiz, mas eu tava bêbado. Eu não fui. Eu tava bêbado. E agora que eu tô preocupado, porque eu já tinha 5 crianças. Agora vem mais vocês. Você já viu o preto do leite? Eu tava bêbado. Eu tava bêbado. Eu tava bêbado. Já viu? Não vem sobrar um real pra comprar cachaça por mim. Não vem sobrar um real, hein? Só que pensar nas crianças, rapaz. Que criança? Por exemplo, eu tenho 2 garotinhos, 9 anos, casalzinho. Me dá a razão da minha vida. Ah, quando é educadinho assim é bom. Eles são educados. São os mais velhos, não. Os mais velhos não, mas... Os mais velhos não trabalham. Os mais velhos não trabalham. Tem um lourinho pra te mostrar. Desce o rei nele, irmão. Compra o rabo de tapu, papo. Não, eu vou pegar alguém. Compre aqui, quando é educado. Tudo bem, quando não é educado. Porque educado é muito... Eu peguei um menino desse dia, irmão. Tava saindo de casa e tinha um menino fazendo xixi no muro da minha casa. Aí eu olhei lá e fiquei bravo. Falei, ó moleque! Que que é isso? Fazer xixi aqui na parte de casa? Se eu pegar você e fazer xixi de novo, eu vou arrancar teu bimbulinho fora. Eu corto essa xixia fora aí, viu? Eu falei, o que que adianta? Pode cortar, pode cortar. Que eu mando fazer um transplante. Ô menino, menino. Onde é que você vai arrumar alguém que te doe um binguim, rapaz? Eu falei, isso é fácil. É só eu botar um ratoeiro no seu traseiro que eu pego um montão. Que que é? Que que é? Que que é? Que que é? Fiquei com a raiva desse menino, Jão. Juntei o chinelo e saí correndo atrás dele. E correndo, correndo. Correndo, correndo. Corriu uns 10 quarteirão, Jão. Parou porque sabe que não se bate em criança, né? Acabou o álcool, eu não conheci mais. Bebida só dá problema, bota que ele soltou a cabeça. Que que é? Bebida só traz problema. Você não entende nada da vida, Jão. Não. O que traz problema é sogra. A sogra tem problema. Sogra? Inclusive a minha essa semana. Os meninos bateram lá na porta, lá de casa, e falaram... Ô saideira! Você tem alguma coisa pra doar pro avião São Vicente? Pois tem, minha sogra. Vai doar só, sogra? Não, nem isso não. A gente quer coisas assim que o senhor não vai comer. Ah, tem a filha dela. Olha lá. Olha lá. Olha só falar desse jeito. Olha, pra você não acabar com buraco desse jeito, viu? É verdade, Jão. Um amigo meu senta um buraco pro cara da cachaça. Morreu, né? Não, morreu não. Morreu, Deus morreu. Quem que mora de cachaça, Jão? Ou o Bob Esponja, sabe? Ele é goleiro, o Bob Esponja, meu amigo. O melhor goleiro que tinha lá na cidade, lá. Ele esgarrava tudo quanto a bola que tinha, sabe? Só que aí entrou pra mardito. Começou a beber, 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 beber. Agora tá aí, pedindo esmolos. Foi nas praças aí, entendeu? Vendo, tá vendo? É o seu filho de todos eles. Pois é, Jão. E ele quase foi linchado essa semana lá na coisa lá. O que que ele fez? Não, não sei. A gente conta o que aconteceu, não. E ele pegou fogo num prédio lá na cidade. No centro da cidade. E o fogo começou a subir no prédio. Foi subindo no prédio. Uma mulher que tava com o bebê. Subiu lá pra cima do prédio. Começou a gritar lá. Pelo amor de Deus, gente. Salva minha criança. Pelo amor de Deus. E o fogo subindo. O Bob Esponja, que era goleiro dos bons. Chegou lá. E o bombeiro não chegava. O bombeiro atrasava. Aí gritou lá. Moça. Só joga o bebê que eu sou. O goleiro Bob Esponja. Pode deixar comigo dar o gato. E o fogo subindo no prédio. A mulher não teve outra chance. Jogou a criança. Jão. A criança descendo. O fogo subindo. O povo na expectativa. A criança descendo. O fogo subindo. O povo na expectativa. Fala logo. Jão. O Bob Esponja quando a criança chegou assim. Ele deu um pulo. Juntou a criança assim no ar assim. Deu duas tambalhotas. E pegou a criança e levantou o bracinho assim. Claro. Mas por que eles quiseram lixá-lo? Por que não? Na hora que ele levantou as crianças. As pessoas começaram a elogiar. Bater palmas. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja. Ele empolgou. Quicou a criança três vezes. Ele foi. Deu um chute. O fogo subindo. Volgou o bracinho. Ele desceu, Paulinho. Vai embora. Vai. 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 Vai beber com o Bob Esponja. Eu vou beber. Mas antes eu vou se filosofar. Vou se filosofar. Querem ver. Querem a barbaletinha. 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 Eu vou se filosofar. Pra você. Mesmo que você não goste dos seus filhos. Cuida bem deles. Porque são eles que vão decidir o asilo que você vai morar. Eu vou fazer isso. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir.